Quem esteve em Campina Grande apresentando uma série de espetáculos foi o Grupo Estação de Teatro da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A companhia, formada em 2009 por atores já experientes no cenário artístico potiguar, tem como principal fontes de pesquisa para suas peças as contações de histórias e a cultura popular. A nossa equipe foi conhecer o trabalho desse grupo. Veja! Bem, nós somos o Grupo Estação de Teatro e a gente começou fazendo um trabalho em alguns hospitais pediátricos em Natal. Fomos fazendo um repertório de histórias contadas e aí com o tempo o grupo foi se condensando e ganhando novos anseios. Montamos espetáculo adulto, ganhamos uma sede também e aí a gente foi investindo no teatro de grupo. Trabalho com a contação de história vem desde o início do grupo, a gente trabalhou muito em hospitais, em escolas, sempre buscando trabalhar histórias de cunho popular. A gente tem um grande autor, um grande pesquisador que é a Câmara Cascudo e a gente sempre tentou trabalhar com a música junto com a contação de história. O Caio Padilha é compositor, é músico e sempre eu, Rogério e Manu, a gente também tem esse desejo, sempre teve o desejo de estar trabalhando a música junto com a contação. Senhores donos da casa, digo com muita alegria que o baile aqui não termina, o baile principia, do mesmo jeito que o sol se renova a cada dia. O primeiro espetáculo do grupo foi o Em Cada Canto Um Conto e ele foi montado a partir da contação de histórias no hospital pediátrico. E como a gente tinha uma frequência de histórias que estavam sempre sendo contadas nesse hospital, parte dessas histórias de cunho popular, junto com a composição, de algumas composições do Caio, junto com a Nara e outras músicas que também são músicas populares que a gente tira do repertório que o grupo pesquisa. O segundo espetáculo foi o Estação dos Contos, que também é um infantil, que vem também da pesquisa de contação de história do grupo. A gente teve o Em Cada Canto Um Conto e no repertório de histórias que a gente teve, a gente tinha o Em Cada Canto que era para teatro, a gente denominava isso. Estação dos Contos não, era um espetáculo mais pequeno, mais pocket, pode-se dizer, para fazer numa biblioteca, numa sala de aula, mas como Em Cada Canto Um Conto a gente chegou, não resolvemos não fazer mais, então a gente pegou o Estação dos Contos e elaboramos mais. Demos mais uma pitadinha de tempero aqui, outra ali e acabou que aquele cenário que era pequeno, tudo aquilo que era menor se tornou um pouquinho maior e a gente levou para o palco também o Estação dos Contos. Vai ser melhor assim! Cuspidores de fogo, globo da morte! O atirador de flechas será a grande atração da noite, atirando relâmpagos na palharina em defesa, números de tirar o fôlego, expusiantes, triunfantes, delirantes! O terceiro espetáculo do grupo é Guerra, Formigas e Palhaços. É um texto de César Ferrario. O espetáculo conta a história de dois combatentes em guerra. Um tenente e um soldado. E do batalhão todo só sobrou esses dois combatentes, só sobraram esses dois. Só que já sem esperança, inesperadamente aparece o palhaço, que a princípio pode ser um resgate, a princípio não. E esse espetáculo agora, mais recente, que é Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada, ele já traz mais fortemente a música da cultura popular para o trabalho de cena, ou para o trabalho de contação de histórias. E acho que é uma constante no grupo e uma constante dos trabalhos que eu faço também, fora do grupo, sempre tentar conciliar o trabalho do ator com o trabalho do músico. A ideia do grupo, nesse momento, é criar repertório. Temos vários espetáculos para que a gente possa ter mais opções. A gente quer fazer um novo infantil, a gente quer fazer um espetáculo de rua, para ter um bom repertório, para que a gente tenha possibilidade de ir para qualquer canto, fazer qualquer coisa, fazer uma residência em uma cidade, com três, quatro espetáculos, fazer uma temporada. E também levando a nossa oficina de contação de histórias que a gente tem também. Quem quiser saber um pouco mais sobre o grupo, é só ir nas redes sociais. Estamos no Facebook, é facebook.com.br grupoestação de teatro. Também no Instagram. Embaixo do Juazeiro Embaixo do Juazeiro Embaixo do Juazeiro Embaixo do Juazeiro